Mas ele tá indo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Aqui, aqui, nesse ponto, eu não tenho ativação nem da coxa, nem do glúteo. Tá todo mundo atrás do exercício mágico pro glúteo, né? Acho que é uma das perguntas que eu mais recebo. Qual o melhor exercício pro glúteo? E eu tenho até um vídeo que eu já respondi isso, falando que um dos melhores é o afundo. Talvez o segundo melhor seria o agachamento, na minha visão. Só que é o seguinte, não adianta você fazer o afundo e o agachamento da maneira errada. São os detalhes que vão mudar toda a dinâmica do exercício. Então, pro seu glúteo realmente trabalhar, você tem que mexer nos detalhes. E não no exercício mágico, e não na variação de mais exercício. Tem gente que fica fazendo, ah, é um afundo cruzado, ah, é um agachamento não sei das quantas. Para com isso, acerta os detalhes. Olha só, agachamento. Por exemplo, vou te dar uma dica. Muita gente faz agachamento, né, assim. E aí fica. Às vezes até dá uma encaixadinha aqui, né? E fica na encaixadinha. E olha o joelho. O joelho nem tá passando a ponta do pé, mas ele tá indo pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Aqui, aqui, nesse ponto, eu não tenho ativação nem da coxa, nem do glúteo. Ou seja, aqui eu tô descansando. Tanto é que se eu quiser ficar aqui assim o dia inteiro, né? Quando uma pessoa tá descansando, a pessoa fica aqui assim, ó. O dia inteiro. Por quê? Porque a musculatura não tá ativando. Pra ficar em pé, você não tá fazendo força com a coxa, com o glúteo. Agora, se eu faço uma base, quadril pra trás, um pouquinho pra trás, ó. Quadril levemente pra trás. Ó, é o quadril. Jogo ele pra trás. Aqui, o meu glúteo já tá começando a ativar e a minha coxa já começa a ficar sob tensão. E é esse o ponto chave. Seu movimento, ele tem que vir com a perna até aqui. Esticada, porém, não hiperesticada. Porque aqui, como eu falei, tá descansando. Então, aqui, ó. Aqui é o ponto limite pra você voltar o movimento. Então, tá aqui. Repara o joelho. Ele não vai pra frente, nem pra trás. Ele vai ficar aqui. Pega o quadril, ó. Joga pra trás. Faz o teste aí. Eu quero que você, antes de você ficar, ah, será? Faz o teste. Faz aí comigo. Joelho não mexe, ó. Quadril pra trás. Pesa. Calcanhar no meio do pé e sobe. Joelho pra trás. Sobe. Pra trás. Faz trinta, vai. Cinco. Quatro. Faz trinta. Seis. Sete. Oito. Quero que você faça trinta pra você ver como vai ser diferente. Você vai sentir muito mais a musculatura do que ficar aqui assim. Tá descansando, tá? Então, faz o movimento aqui, concentrado, pra você ver a diferença. Agora, em relação ao afundo, por exemplo, né? Muita gente faz o afundo aqui. Ah, o joelho não pode ir pra frente. Aí, eu olho o joelho. Ah, então tá certinho. Tá certinho nada. Porque se eu tirar essa perna sua aqui, ó, você cai. Você não aguenta. Por quê? Porque o peso tem que tá aqui. Então, é o seguinte. Essa perna, você não pode tá dependente dessa perna aqui. A sua dependência tá nessa. Imagina a mesma coisa. O joelho não vai ficar indo pra frente e pra trás, não, tá? Estabiliza o joelho. Pega o quadril, ó. Porque o afundo é um agachamento com uma perna só. Então, é a mesma coisa. A didática aqui. Quadril, pé atrás. Essa perna aqui dá um suporte. Mas quem te levanta, quem te empurra é essa. Pesa o calcanhar e sobe. Ó. Sobe. Sobe. Faz força com essa. Pesa o calcanhar. Repara na minha coluna. Tá vendo que eu tô indo na diagonal? Eu não tô retinho aqui, assim, ó. Não tô retinho. Eu tô indo meio que na diagonal, ó. Diagonal. 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 E força nessa. Essa perna é a base. Faz o teste. Eu quero só que você faça o teste. Comenta aqui o que você achou, tá? Você vai ver que a ativação é outra. Mas como é que você faz o teste? Faz o movimento que você tá acostumado. Depois acerta os detalhes e conta aí umas 30 repetições. Pra você ver como é que vai ficar mais difícil. Só com o peso do corpo, você já vai perceber a diferença, tá? Pega essas técnicas, aplica. E agora, eu quero te fazer um convite, tá? Tá rolando aí uma sequência de lives. Eu não sei em que momento você tá vendo esse vídeo. Mas no momento que eu gravo hoje o vídeo, tá? Tá rolando uma sequência de lives. Então, eu queria que você aproveitasse isso. Isso no meu Instagram, no meu YouTube. Pra você participar. Que eu tô explicando detalhes técnicos de cada região do corpo. Que eu tenho certeza que vai melhorar muito os seus resultados. Comenta aqui o que você achou. Marca um amigo seu que tá precisando melhorar os treinos. Ou quem sabe até começar a treinar. Que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se você chamar uma pessoa, pelo menos. Tá bom? É isso então. Eu te vejo nas lives. Espero que eu tenha te ajudado com essa dica aqui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.